Olá, estou aqui agora com o Hugo Pinto na CentMonitor. Hugo, como que está sendo aqui o WebStand para vocês? Qual o perfil das pessoas que estão passando aqui? Já estamos na metade do dia já, né? Muitos negócios? Está muito interessante, muito produtivo. Tem perfil desde potenciais parceiros de tecnologia, clientes, então estamos reencontrando clientes, estamos encontrando prospectos de executivos brasileiros, empresas europeias, empresas da Ásia, tem sido muito produtivo. Muito bem, a empresa nasceu, a startup nasceu em Porto Alegre, né? Está aqui na placa e como que é sair de Porto Alegre e vir para o mundo, né? Porque aqui é um evento global, né? Bom, para a gente é uma experiência muito enriquecedora, né? Tem benchmark global, então aqui a gente consegue ver claramente as nossas inovações, que são inovações em nível mundial, as inovações que tem os primeiros players em outros países. E é muito bom trocar experiências, às vezes ver o contrário, né? Ver que os problemas são muito parecidos, né? Conversa com o cara de Israel, com o cara da Rússia, com o cara da Holanda e ver que os problemas de uma startup em um dado estágio são muito similares em todos os países. Muito bom, e o que vocês fazem, né? Queria entender um pouquinho mais aí, explicar para o nosso público o que é a Centimonitor. Bom, nós somos essencialmente uma empresa de inteligência artificial e Big Data e nós trabalhamos para automatizar processos dos nossos clientes e melhorar o processo decisório trazendo novos insights. B2B? B2B, então atendemos essencialmente grandes corporações ou consultorias que trabalham junto a grandes corporações. Muito bom, obrigado pela entrevista, foi um prazer, cara, e parabéns pela startup, parabéns por estar aqui e sucesso aí, espero que venha muitos investidores e clientes ainda. Muito obrigado. Legal, acompanhe os próximos vídeos no canal digitalks.com.br. Abraço. Legal, 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 legal,